O OMS registra recorde de novos casos de covid-19 em 24 horas no mundo. Segundo a organização, foram 230 mil novos contágios com Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul liderando as notificações. E com a gente hoje, Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia a todos. Como os números mostram, estamos longe ainda da vitória sobre o covid. Em muitas cidades do Brasil, começamos a reabrir, descuidamos um pouco a guarda, mas não é hora não, é hora de muita cautela.